Olá estudantes do Goiás Tec, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou Núbia Pontes, sou professora de Biologia e hoje nós vamos ver um assunto que é a continuação daquilo que nós já estamos vendo ao longo do bimestre, que é respiração celular. Mas antes vou relembrá-los aqui que nós estamos estudando este assunto por causa desta habilidade prevista lá na nossa base comum curricular, na nossa BNCC. Qual é a habilidade proposta para vocês mesmo? Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. E especificamente nós ainda estamos atendendo ao objetivo que diz compreender os processos energéticos celulares, respiração, fotossíntese, fermentação, quimiosíntese, analisando seus aspectos físicos, químicos e biológicos para relacioná-los à transformação e transferência de energia nos mecanismos de manutenção da vida. E como vocês vão ver hoje, o assunto geral ainda é metabolismo celular, fazendo e aproveitando para fazer essa recapitulação, nós já vimos aí o que é metabolismo, os tipos de metabolismo, já aprofundamos sobre fotossíntese e agora é a vez da respiração celular. Então o que seria essa respiração celular? Qual a importância dela? Por que ela ocorre? Por que? Para que? Quais são os processos que estão envolvidos? Então aqui tem uma dica, alguma coisa relacionada ao processo. E a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que respiração celular é diferente de respiração pulmonar, ou melhor dizendo, a ventilação pulmonar. Tá certo? O processo de respiração celular vai englobar uma série de reações metabólicas que vão acontecer dentro das células, dos seres vivos, tá? Então, mas antes de falar especificamente deste assunto, vocês sabem que houve aí uma atividade na semana passada, vou retomá-la aqui rapidamente, tá? É uma atividade de aprendizagem que pedia a elaboração de um mapa conceitual e um quadro comparativo entre os processos de quimiosíntese e fotossíntese. Isso estava lá na página 182 da nossa postila. Tá? Então, eu trouxe aqui um mapa mental pronto, né? Que eu pesquisei pelo Google, né? Na internet. E você acha, né? Encontra vários tipos, né? De mapas mentais e o preferível era que vocês mesmos tivessem feito, né? Feito aí os de vocês, tá? Cada um fazendo o seu para fixar esse conhecimento, essa aprendizagem. Então, acompanha comigo aqui na tela, tá? Qual é a comparação que nós podemos fazer entre quimiosíntese e fotossíntese? Antes de diferenciarmos os processos, vamos ressaltar aqui o que eles têm em comum, tá? São processos realizados por seres vivos autotróficos, tá? Então, quer dizer, eles produzem a própria matéria orgânica que lhes servirá de fonte de energia, ou seja, é o alimento. Eles produzem o próprio alimento. Por isso, eles são chamados de produtores. São os organismos que compõem a base das cadeias alimentares nos ecossistemas onde eles se encontram. E quem são os organismos quimiosintetizantes? Quem faz quimiosíntese aqui, ó? Esse é um processo realizado apenas por procariontes, ou seja, bactérias. E como que ele vai acontecer? Ele vai utilizar a energia gerada a partir de reações chamadas de reação de oxidação. E isso vai acontecer com compostos inorgânicos que essas bactérias irão encontrar ali no meio onde elas vivem, tá? E esse processo de oxidação de compostos inorgânicos irá liberar energia química. E essa energia química que irá proporcionar a reação entre gás carbônico e água, tá? Formando assim, carboidrato, no caso aqui C6H12O6 é a molécula da glicose, e O2 que é a molécula de gás oxigênio, tá? Então tanto a quimiosíntese quanto a fotossíntese resultam na liberação do gás oxigênio, O2, tá? Mas por processos diferentes. E a fotossíntese? Quem realiza a fotossíntese? Tá aqui, ó. Feita por algas, cianobactérias, plantas e alguns protozoários. O pré-requisito é apresentar aquele pigmento verde, que todo mundo já sabe o nome, né? Que é a clorofila, tá? Os organismos eucariontes, que são aqueles mais complexos, né? Cuja célula é formada por membrana plasmática, citoplasma, um núcleo organizado e várias organelas, né? Nesse tipo de organismo, a fotossíntese vai ocorrer dentro dos cloroplastos, tá? E a equação geral da fotossíntese já está aqui também, ó. Da mesma forma vamos ter gás carbônico reagindo com água, produzindo carboidrato, no caso a glicose também, C6H12O6, e produzindo gás oxigênio, liberando esse oxigênio. Só que a diferença aqui é que a energia que favorece essa reação química é a energia luminosa, a energia proveniente do Sol, tá? E essa reação, ela depende, por isso, da luz, né? É uma reação que para ocorrer precisa de luz solar. Então a fotossíntese ocorre na presença de luz. Como vocês já viram, ela tem duas etapas. A primeira delas é chamada de reações de claro, né? Porque justamente são reações químicas que só vão acontecer na presença de luz. A segunda etapa, reações de escuro, envolvem a fixação do carbono na forma de matéria orgânica, né? De carboidratos no organismo destes fotossintetizantes, certo? Então temos aqui o comparativo. Esse é o mapa mental. Seria só pegar, então, essas informações do mapa mental e organizar paralelamente, né? Num quadro, colocando aí o que tem de semelhança, o que tem de diferenças, tá? Para compreender melhor aí estes dois processos, tá? Então para falar hoje de respiração celular, vou voltar aqui nesse conceito, que é o conceito de energia, tá? Energia, ela não é perdida, ela não é criada, né? Vocês sabem isso, né? O conceito que vem da física, ela é transformada. Então um tipo de energia é transformada em outro tipo de energia. No caso aqui da biologia, nós estamos falando de uma energia luminosa, que é transformada em energia química, tá? E armazenada em alguns compostos orgânicos, tá? Alguns tipos de compostos. E olha só, vê aqui, dá um zoom aqui do lado esquerdo, do lado esquerdo da imagem, nós vamos ter aqui a fórmula estrutural do que mesmo? Que molécula é essa aqui? Que é o ATP, tá? Adenosina trifosfato. É um nucleotídeo, tá? Que é o mesmo tipo de nucleotídeo que compõe os ácidos nucleicos, né? DNA e RNA. Então que tipo de molécula é um ATP? É um nucleotídeo. Por quê? Tem na sua composição uma base nitrogenada, adenina, uma molécula de açúcar, uma pentose, né? Tem cinco carbonos, que é a ribose, e aqui uma sequência de fosfatos, tá? Esses fosfatos aqui, ó. E são três. E por isso nós chamamos de trifosfato, tá? São três grupos fosfatos. E a energia se armazena entre estes fosfatos, nas ligações entre os grupos fosfato. Essa energia armazenada no ATP, é a forma usada pelos organismos, dá uma olhadinha aqui, ó, do lado direito. Ela é utilizada pelos organismos, principalmente a partir da molécula de glicose, tá? E a energia luminosa, como eu já disse para vocês, que vai ser captada por alguns seres vivos e transferida essa energia, então, para a glicose. Transformação, então, de energia luminosa para energia química. E ao ser, então, degradada, essa glicose, ela vai liberar essa energia, que vai ser transferida para essas moléculas de ATP, que são aí as moedas energéticas da célula. Então, para tudo que a célula precisa de energia, ela vai gastar ATP, tá? Então, só retomando aqui o processo de fotossíntese, tá? Por exemplo, que é a absorção da energia luminosa, fixação dessa energia na forma química em compostos orgânicos. Estes compostos orgânicos, no caso carboidratos, são altamente energéticos. E a quebra deles libera energia e proporciona-se, então, a formação do ATP. Mas como? Como que essas moléculas de glicose nos fornecem energia? Vamos ver aqui, ó. Vocês sabem que o organismo de qualquer ser vivo, seja ele une ou pluricelular, como nós, gasta energia, tá? Mesmo sem aparentemente estar fazendo muita coisa. Até dormindo, né? Por exemplo, você consome energia, tá? Então, para manter aí o seu metabolismo basal, ou seja, aquelas atividades vitais básicas que o seu organismo precisa realizar. Como, por exemplo, contração muscular, né? O coração não para de bater. Transmissão de impulsos nervosos, né? Você não consegue desligar o seu sistema nervoso, o seu cérebro, né? Porque você precisa de impulsos nervosos para comandar, inclusive, as batidas do coração, para comandar a sua respiração. Mesmo que isso aconteça de uma maneira não regulada, não intencional, né? Porque você só lembrou que está respirando, porque eu te falei aqui agora. Até então, você estava respirando aí, tranquilamente, sem mesmo pensar nisso, né? E dormindo, né? Nós estamos ali respirando, o sangue está fluindo ali pelos vasos sanguíneos. Então, olha essa curiosidade. Mesmo sem realizar nenhum exercício físico, nosso corpo está sempre gastando energia. De, por exemplo, durante um sono de 8 horas, uma pessoa de 65 quilogramas gasta 512 quilocalorias, tá? Que é a unidade que nós vamos utilizar para nos referir à energia, tá? Quilocaloria. E o processo respiratório, né? Aeróbio, que é a respiração celular, aeróbia, ou ainda, você pode ver por aí, aeróbica, ela libera, né, esses carbonos do corpo, do corpo que estão ali na glicose, tá? A partir dessa degradação dessas moléculas. Então, olha só, acompanha aqui, o zoom do lado direito, o que vai acontecer, tá? A partir da quebra, ou seja, o catabolismo de moléculas energéticas, como carboidratos, mas também lipídios, a partir da oxidação dessas substâncias, olha aqui o oxigênio entrando nas reações. Nós vamos ter aí liberação de gás carbônico e água, tá? A água fica nas células, o gás carbônico é transportado pelo sangue para o sistema respiratório, é eliminado o nosso corpo, tá? E aí? E aí essa liberação de energia proporciona a formação de moléculas de ATP, tá? E esse ATP vai ser utilizado para várias funções, como síntese e degradação de outras moléculas, movimento e contração muscular, o transporte ativo de moléculas através das membranas celulares, tá? Tudo isso demanda energia do nosso organismo. Então, olha só aqui o esqueminha, né? Na tela toda. Aqui o alimento, né? Representado pela barrinha. Esse alimento, ele fornece energia, tá? Para os seres que são heterotróficos ou heterótrofos, né? Nós precisamos nos alimentar, obter esse alimento pronto de outras fontes. Nós não produzimos nosso próprio alimento. No caso, os quimiosintetizantes e os fotossintetizantes fazem isso, né? Então, eles produzem suas moléculas orgânicas, né? Para fornecimento próprio de energia. Então, essa energia provém dos alimentos, tá? E ela vem das reações que liberam energia. As reações que liberam energia são as reações exotérmicas, né? Ou essas reações exotérmicas ou exergônicas, tá? E essa energia liberada, ela proporciona a síntese do ATP, tá? Mas vão estar envolvidas aqui também moléculas de água, tá? Então, por quê? Quando a água reage com ATP, ela possibilita a hidrólise, quer dizer, a quebra pela reação com moléculas de água do ATP. Em ADP mais um fosfato. Lembra o que é ADP? A-T-P-T-I, né? Três fosfatos. A-D-D, dois fosfatos. E aí temos aquele fosfato separado, né? Porque é resultado da hidrólise do ATP, que é a quebra da molécula de ATP. E isso libera energia, tá? Então, libera energia para as reações que consomem energia no nosso organismo. O exemplo ali é o ciclista, né? Se movimentando, mas qualquer outra atividade no seu organismo vai demandar essa energia. E essa energia de construção, ela é o quê? E a energia de construção é o anabolismo, tá? Então, aqui nós temos um resumão, inclusive, do que nós vimos até agora. E qual que é a equação geral da respiração celular aeróbica? Quais são os reagentes e quais são os produtos envolvidos? Nós vamos ter aqui, como reagentes, a glicose, a molécula vocês já conhecem, né? Essa é a estrutura, é a fórmula molecular da glicose, C6H12O6, reagindo com o gás oxigênio, O2, tá? Então, a glicose é o composto orgânico com alto teor energético. Essa reação, ela produz o quê? Gás carbônico, CO2, produz mais água, H2O, e possibilita a formação de moléculas de ATP, que é a molécula que armazena energia resultante da quebra da glicose, tá? E o CO2 e o H2O são compostos inorgânicos. Estes têm um baixo teor energético, tá? E agora, eu vou explicar quais são as etapas da respiração celular, tá? Vocês viram lá que a fotossíntese tinha duas etapas. Aqui, a respiração celular, são três etapas, tá? Didaticamente divididas para que melhor sejam compreendidas, tá? Mas tudo acontece numa única sequência, um único processo. Olha só aqui o zoom do lado direito, tá? Então, temos aí o quê? Temos uma célula, representação esquemática de uma célula, tá? A glicose, ela entra nas células e ela vai ser quebrada. Ela vai sofrer, então, um processo que é catabólico. E a glicose, ela tem seis carbonos. É importante saber isso, tá? Porque ela vai ser quebrada em duas moléculas menores, cada uma com três carbonos, ou seja, vamos ter duas moléculas de uma substância chamada piruvato, ou ácido pirúvico. E a partir desse piruvato, nós temos aí trilhas metabólicas que podem ser seguidas. Ou o organismo faz o processo de fermentação com esse piruvato, por exemplo, fermentação alcoólica e lática, ou o organismo realiza a respiração celular aeróbica, tá? Ou anaeróbica também, como nós vamos ver mais adiante. Essa etapa, a primeira etapa da respiração celular, ela não depende, ela não está dependendo ainda do gás oxigênio, tá? E ela resulta aqui em uma produção baixa de ATP, tá? Tem indicado aqui também as mitocôndrias e o citosol. O citosol é a parte fluida da célula, né? O citoplasma, onde ficam mergulhadas as organelas. Essa primeira etapa da respiração celular, ela acontece, então, justamente nesse citosol. Daqui pra frente, né? Depois, nas próximas etapas, elas irão ocorrer dentro dessas organelas especializadas nisso, que são as mitocôndrias, tá? Então, a partir desse piruvato, ou ácido pirúvico, né? Se o oxigênio estiver presente, temos a respiração celular com participação essencial da mitocôndria. Caso o oxigênio não esteja presente, a célula, então, pode realizar fermentação, tá? Vamos aqui pra mostrar onde, né? Agora a estrutura, onde que as próximas etapas da respiração celular vai ocorrer, que é a mitocôndria, tá? Então, dá uma olhadinha aqui do lado direito do slide. A mitocôndria é uma organela de dupla membrana, então, ela tem uma membrana externa, né? Tu consegue ver aí a membrana externa, tá? E tem uma membrana interna. Essa membrana interna, ela faz curvas, né? Faz dobras, forma essas pregas aqui na parte interior da mitocôndria, tá? Que são chamadas de cristas mitocondriais. Dentro da mitocôndria, nós temos ribossomos, tá? E uma curiosidade, a mitocôndria é a única organela, não a única, mas dentro das células animais, ela é a única, tá? A única organela de células animais e de fungos também, que possui material genético, ou seja, tem a própria molécula de DNA, tá? Nas células de plantas, existem também os cloroplastos, tá? Que tem outras funções, como vocês já viram, mas a origem, né? Depois vocês podem até pesquisar, eu acho que eu já comentei isso anteriormente, lá em Origem da Vida, né? No início do ano. A origem, né? Por endossimbiose destes plastos, né? Que são justamente essas organelas membranosas que foram mantidas nas células eucariontes por estarem fazendo ali um trabalho de simbiose, né? Então, a célula inicial eucarionte mantém ali um ambiente propício, né? Para esses organismos que seriam procariontes, esses procariontes que realizariam, então, processos tanto de fotossíntese quanto de respiração celular foram sendo mantidos ali. E no processo de evolução das células, hoje nós teríamos aí seres eucariontes com cloroplastos e mitocôndrias e outros, que seriam as plantas, né? E outros apenas com mitocôndrias, que seriam, por exemplo, os animais, tá? Então, aqui, um pouquinho da história da mitocôndria, né? E onde ela se localiza. E, basicamente, estes polissacarídeos, né? Que são esses carboidratos de cadeia longa da nossa alimentação, eles são decompostos em glicose. Exemplo de polissacarídeo, o amido, tá? O glicogênio também é um outro tipo. E a glicose é uma das principais moléculas que entram na rota metabólica da respiratória aeróbia, né? Da respiração aeróbia. Agora, outra etapa, que é a glicólise, tá? Então, eu falei lá na etapa... Ainda não. Ainda é a etapa da glicólise, não é a outra. Ainda é a primeira, tá? A etapa da glicólise. Então, para começar tudo, o que acontece? Zoom aqui do lado esquerdo, tá? A glicose, que está aqui representada, que tem seis carbonos, ela entra na célula, né? Ela atravessa a membrana plasmática das células e ela, dentro do citoplasma, ela vai sofrer esse processo de degradação, de quebra, onde ela vai liberar energia para a síntese de ATP, e ao acontecer isso, ela libera também elétrons. E esses elétrons vão ser captados aqui, ó. Lembra do NAD, da molécula NADH, que é um aceptor de elétrons? Essa molécula, então, vai catar esses elétrons que serão aí resultado dessa quebra da glicose, tá? E ao quebrar a glicose, nós vamos ter duas moléculas de três carbonos, que é o que eu já falei anteriormente, as duas moléculas chamadas de piruvato, tá? Então, a respiração celular aeróbia, como um todo, ela rende muito mais energia do que o simples processo de glicólise, tá? Então, aqui, como resultado da glicólise, nós vamos ter apenas duas moléculas de ATP. Aqui do lado direito, zoom do lado direito, a gente vai ver uma outra representação, tá? Esquemática aqui, olha só. Cada bolinha dessa representa um carbono, tá? Então, quantos carbonos tem na molécula de glicose mesmo? Seis, tá? Então, a molécula de glicose, ela é quebrada, tá? E para isso, ela é fosforilada. Olha aqui, como assim? Olha o fósforo aqui sendo adicionado, né? Dos dois lados da molécula. Isso significa que, a princípio, esse processo, ele gasta energia. Ah, mas como assim, professora? Você está dizendo que o processo, ele acontece para a produção de energia e ele ainda gasta, mas é porque é um processo que investe energia, porque lá, ao final, o saldo vai ser positivo, tá? Então, para quebrar a glicose, nós precisamos de energia. Precisamos de duas moléculas de ATP, tá? Então, olha só. Quebrou aqui a glicose, tá? Aqui, os dois produtos que são iguais e resultam, então, na liberação desses fosfatos, tá? Para dois ADP de cada lado. Então, juntando aí o fosfato para um ADP, nós vamos ter ATP. Dois de cá, dois de lá. Então, quer dizer que, no final, temos a produção de quatro ATP, tá? Então, gastaram-se dois lá no início, mas como resultado, então, temos a produção de quatro, o saldo é positivo em dois ATP. É pouco? É pouco, né? Para cada molécula de glicose. Por isso que está a observação aqui, né? Que quando a gente pega o processo como um todo, nós vamos ter muito mais moléculas ATP produzidas do que apenas aqui na glicólise, tá? E o resultado da glicólise é, então, as tais moléculas de ácido pirúvico. E o que acontece com esse ácido pirúvico, tá? Esse ácido pirúvico, ele vai se juntar, olha aqui, aqui embaixo. Então, durante a oxidação do piruvato, forma-se a molécula de acetil, tá? Que contém dois carbonos e, a partir dela, começa o ciclo de Krebs, tá? Então, o piruvato estava aqui, três carbonos. Esse piruvato, ele libera gás carbônico, ele libera carbono, na verdade, que sai na forma de gás carbônico. E, ao fazer isso, também libera prótons e elétrons de hidrogênio. Então, a molécula lá, que é o NAD, né, vai captar estes íons e forma-se, assim, uma molécula de dois carbonos, dois carbonos, que é o acetil, tá? E esse acetil vai se unir a uma coenzima, chamada coenzima A. E nós vamos ter aqui uma molécula chamada acetil-CoA, que tem dois carbonos. Nossa Senhora, professora, eu tenho que decorar estes nomes todos? Eu tenho que decorar da glicose para o piruvato, do piruvato para a coenzima A, acetil-CoA, meu Deus do céu! Olha, falar a verdade, nem precisa muito, não. O que você precisa saber, entender até agora, é o seguinte. A glicose é a moeda, ou melhor, a glicose é a substância orgânica que vai fornecer energia para o nosso metabolismo. Por quê? Quando ela é quebrada, ela libera energia para a produção do ATP, que é o que nós chamamos de moeda energética da célula, tá? Então, nós estamos aqui compreendendo como que é esse processo, como que a glicose vai virar ATP. Nós já estamos vendo aqui, inicialmente, que há essa transformação logo de cara, tá? Nessa etapa chamada de glicólise. Lise significa quebra, tá? Então, glicólise é a quebra da glicose, tá? E aí, e agora vem a segunda etapa, depois da glicólise. É o ciclo de Krebs. Dá uma olhadinha aí na tela, pessoal. Sabe aquela molécula acetil-CoA com dois carbonos, né? Agora, ela vai entrar dentro da mitocôndria da célula e vai reagir lá na matriz mitocondrial, lá dentro da mitocôndria, com a outra substância chamada ácido oxalacético. Esse ácido oxalacético, ele tem quatro carbonos. E daí, quando ele junta com essa substância acetil-CoA, que já tem dois, forma-se uma outra substância de seis carbonos, que é o ácido cítrico. E então, essa reação, o ciclo de Krebs, ela representa o início da produção de ATP, CO2, NADH e FADH2. Olha, o ciclo de Krebs, ele é composto, como vocês podem perceber pelo nome, né? E Krebs é o sobrenome do cientista aqui, desvendou aí, elucidou essas rotas metabólicas, tá? Vai resultar na produção de mais ATP, na produção de moléculas que carregam elétrons, que são NADH e FADH, tá? E produção de gás carbônico. Para onde vai o gás carbônico? Faz o caminho inverso do gás oxigênio, né? Porque nós obtemos o gás oxigênio de onde? Da atmosfera. No nosso exemplo, ser humano, né? Nós respiramos, fazendo então aí a ventilação pulmonar, colocamos o ar para dentro, na inspiração. Lá nos alvéolos pulmonares, que é a última parte lá, né? Dos tubos que encaminham o ar para os nossos pulmões, ocorre então a troca gasosa, o oxigênio passa para o sangue, o gás carbônico sai do sangue para o ar dos pulmões e a gente elimina, tá? Então dentro do sangue, o oxigênio circula pelo organismo e vai entrando nas células e o gás carbônico fazendo o movimento inverso. Ele é produzido dentro das células, nesse processo de respiração celular e vai saindo delas, indo para o sangue, né? E fazendo aí esse caminho. Mas vamos observar aqui o esquema do lado direito para compreender esse ciclo de Krebs. Vai começar com o ácido pirúvico, que foi produzido lá na etapa anterior de glicólise, tá? Esse ácido pirúvico, ele é então transformado na acetilcoenzima A e esse processo resulta, que resulta na liberação de gás carbônico e na liberação de elétrons que são captados aqui pelo NADH, tá? Então só na forma de acetilcoenzima A que vai entrar aqui no ciclo de Krebs se ligando ao ácido oxalacético. Ó, aqui tem um, dois, três, quatro carbonos. E aqui tem um, dois, tá? Isso é importante porque a cada quebra entre as ligações químicas dos carbonos há liberação de energia, né? Então isso aqui é muito bom nesse processo porque são seis carbonos novamente e vai quebrando uma a uma essas ligações e liberando energia para a formação, assim, de ATP. Continua aqui, olha. Então temos aqui o ácido cítrico com seis moléculas, tá? E ao ser transformado em ácido alfa-acetilglutárico com cinco carbonos perceba que o número de bolinha está diminuindo quando você vai percorrendo aí o ciclo, tá? Vai formando ATP e liberando mais gás carbônico e liberando mais elétron, o NAD vai catando, tá? Ah, e vai perder mais um carbono aqui vai virar ácido sucínico esse carbono sai na forma de gás carbônico libera mais elétron o NAD capta esses elétrons aqui aí vai quebrar esse ácido sucínico ó, diminuiu, agora só tem quatro tá? Isso libera elétrons que essa outra molécula aqui que é o FAD né, semelhante ao NAD vai captar até chegar aqui no ácido málico quando ele perde mais elétrons que são captados pelo NAD e volta a ser assim o ácido oxalacético que é reciclado, tá? Então todo o processo pode ser reiniciado e esse ciclo vai girando interminavelmente, tá? Isso aqui é um exemplo para utilizar aqui com um ácido pirúvico, né? Lembrando que cada glicose dá origem a duas moléculas de ácido pirúvico então quer dizer que para uma glicose esse ciclo aqui gira duas vezes né, e assim nós vamos ter o saldo de ATPs que eu vou mostrar para você mais ali adiante, tá? Então, nossa professora, eu preciso decorar aí ácido cítrico ácido alfa-cetoglutárico ácido succínico ácido fumárico não pessoal, olha só o que você precisa entender aqui é o seguinte nesse ciclo de Krebs a molécula inicial que é resultado da união lá do ácido pirúvico com acetilcoenzima A que tem seis carbonos ela vai sendo degradada sucessivamente perdendo um carbono por vez e nesse processo de perder carbonos ela libera elétrons e libera energia para a produção de ATP tá? Então o importante aqui é juntar NADs e FADs que são os aceptores de elétrons que serão utilizados na próxima etapa que eu vou explicar mais adiante e os ATPs que são a moeda energética da célula né, sem ATP a gente não existe a gente não realiza nenhuma atividade metabólica última etapa desse processo de respiração celular que eu falei três para vocês a primeira é a glicólise que é a quebra da glicose segunda o ciclo de Krebs que é a degradação completa desses compostos carbônicos e agora a cadeia respiratória tá? Cadeia respiratória é a movimentação de elétrons através das membranas internas da mitocôndria tá? Então dá uma olhadinha na figura aqui do lado esquerdo tá? O que que essa figura aqui representa? Essa doideira toda aqui tá? Cheio de bolinha o que que é isso? Isso aqui é a representação da membrana interna tá? Da mitocôndria lembrando que a membrana das células vocês já viram isso lá no início do ano ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídios tá? O fosfolipídio tem essa configuração mesmo tá? Parece aqui um grampinho com a bolinha na ponta tá? São a dupla camada entremeado nessa dupla camada nós temos proteínas com diversas funções tá? Então aqui temos a representação dessa membrana tá? E é justamente através dessas proteínas aqui que os elétrons irão passar tá? ter um fluxo então a cada vez que esses elétrons passam por essas proteínas elas possibilitam o bombeamento dos prótons de hidrogênio aqui o próton H+, tá? pra região que fica entre essas duas entre essas duas membranas tá? lá na mitocôndria e esses prótons eles tendem a voltar pra parte interna da mitocôndria passando por essas proteínas aqui chamadas de ATP sintase ou ATP sintetase quer dizer porque elas sintetizam o que? o ATP minha gente tá? então aqui é como se fosse olha só o elétron saindo de um aceptor pro outro pra uma proteína chamada citocromo B pra outra proteína chamada citocromo C citocromo A A3 e aí perceba né? que há uma declinação do nível energético por isso que tá caindo e lá no final quem é que vai receber estes elétrons? lá no final quem recebe os elétrons é o O2 o que que é o O2? é o gás oxigênio por isso que nós dizemos que na respiração celular aeróbia o oxigênio a molécula de oxigênio no caso é o aceptor final de elétrons porque lá no final do processo é igual como se os elétrons estivessem escorregando né? no escorregador quem vai pegar o elétron lá embaixo é a mãe dele não é o oxigênio é o gás oxigênio tá? ele é o aceptor final de elétrons tá? e esses elétrons de hidrogênio quando se juntam ali com o oxigênio nós vamos ter o que? meu Deus do céu olha aqui água por quê? pra cada meia molécula de gás oxigênio meio O2 meio O2 é o que? é só o O tá? nós vamos ter aqui é dois átomos de hidrogênio então H2O tá? então temos aqui a formação de água tá? o que que é importante perceber que então é tem gente porque não estuda né? fica só aí é ouvindo conversa dos outros e não aprende direito acha que o gás carbônico né? o que sai na nossa respiração o oxigênio que tem no gás carbônico vem do próprio oxigênio que entrou no corpo mas ó nananina não o carbono do gás oxigênio ele veio da glicose tá? e onde que vai parar o oxigênio que a gente inspirou e foi para as células vai formar moléculas de água dentro do nosso corpo tá? então é esse o processo durante a fosforilização oxidativa que também é o nome que nós damos para a cadeia expiratória tá? a cadeia transportadora de elétrons ela permite a formação de água e moléculas de ATP tá pessoal? e qual que é o rendimento energético da respiração celular colocado aqui por etapas ó na etapa da glicólise nós temos aí dois ATPs que são consumidos tá? quatro ATPs que são produzidos e dois NADH2 tendo assim descontando né o que foi consumido oito ATPs para ativação lá do piruvato a gente precisa de um NADH2 e são formados aqui então três ATPs para cada NADH2 e se nós vamos ter três NADH2 nós vamos ter nove ATPs lá no ciclo de Krebs tem produção de um FADH2 para cada FAD são formados dois ATPs tá? e assim nós vamos ter uma produção de 15 ATPs aqui esse rendimento só que a gente precisa pensar o seguinte que esse processo ele acontece duas vezes né? porque lembra lá que eu falei cada glicose gera ali lá no início dois ácidos pirúvicos então quer dizer que para cada glicose gira o ciclo duas vezes temos aqui uma continha de 38 ATPs produzidos tá? mas existem estudos né? que mostram que pode ser que não seja isso porque essa é uma continha para nível de ensino médio para a gente compreender né? quantos ATPs são produzidos em cada etapa mas considerando-se que para dar o start em cada etapa pode ser que sejam gastos sejam gastas mais moléculas de ATP mas para nível médio é esse aqui é o básico é o interessante para conhecer caso você vai fazer algum curso né? de nível técnico ou superior na área de saúde na área de biológicas né? como por exemplo a própria medicina biomedicina enfermagem biologia né? bioquímica você vai se aprofundar nesse assunto e estudar especificamente etapa por etapa dessa reação dessas reações químicas envolvidas tá? então existem estudos que mostram que provavelmente né? esse saldo total não sejam aí de 38 moléculas tá? mas sim de 30 moléculas de ATP justamente né? por se considerar esse consumo de moléculas de ATP nesse start né? nesse início de processos metabólicos e aqui um resumão do processo né? como um todo dá uma olhadinha aí na imagem aqui temos a representação de uma célula tentem identificar aí as partes da célula tá? essa linha contínua aqui ela representa o que? a membrana celular é o que delimita a célula e aqui a glicose ela atravessa né? aqui em cima ela atravessa a membrana plasmática entra ali para o citosol ou seja o citoplasma da célula e o seu processo de degradação começa ali tá? então começa sendo quebrada vai liberando elétrons vai liberando carbono né? na forma de gás carbônico forma um ácido pirúvico esse ácido pirúvico ainda está no citoplasma aí ele vai passar para dentro da mitocôndria tá? essa estrutura toda aqui ó a mitocôndria lógico está bem grandona para você ver aí né? o que acontece dentro dela lá dentro da mitocôndria vai acontecer o ciclo de Krebs que gira duas vezes para cada molécula de glicose terminou o ciclo de Krebs com a produção aí de algumas moléculas de ATP e liberação de elétrons que vão lá para o FAD para o NAD vem a etapa de cadeia respiratória a cadeia respiratória acontece na membrana interna ali da mitocôndria tá? e o aceptor final que a molécula que recebe esses elétrons por último que estavam ali passeando nessa membrana é a molécula de gás oxigênio tá? então por isso que nós precisamos de oxigênio para realizar esse processo até o final tá? e assim produzindo as moléculas de ATP e existem aqui como curiosidade eu trouxe para vocês substâncias que prejudicam a respiração celular tá? que de alguma forma elas vão afetar a produção de energia tá? de que maneira? elas são compostos que por mecanismos variados vão afetar o ciclo de Krebs ou a cadeia respiratória por impedir a produção de ATP pelas células esses compostos aqui podem levar à morte tá? coloquei dois em cada slide aqui eu tenho o exemplo do arsênico que que essa substância faz? ela inativa enzima piruvato desidrogenase que ela é necessária para a geração do acetil coa lá no início da etapa do ciclo de Krebs então a partir desse ácido pirúfico ali não tem essa formação do acetil coa bloqueando assim o ciclo de Krebs e outra substância é o cianeto cianeto ele bloqueia a transferência final de elétrons para o O2 para o gás oxigênio quando as proteínas na cadeia de transporte de elétrons não tem acesso a esse receptor final de elétrons esse processo ele é interrompido então não acontece a formação de ATP outra substância que bagunça com tudo no metabolismo da respiração aeróbia é o monóxido de carbono conhecido pela fórmula molecular CO monóxido de carbono bloqueia o transporte de elétrons no mesmo ponto que o cianeto e esse gás ele é incolor ele não tem cheiro ele é inodoro ele é produzido pela combustão incompleta da gasolina e o CO de aquecedores fogões e lareiras em locais não ventilados pode se acumular em concentrações que são letais dentro das residências e o escapamento do carro e a fumaça do cigarro são fontes de gás monóxido de carbono e ainda temos essa substância aqui que é o 2,4 de nitrofenol conhecido pela sigla DNP afeta a membrana mitocondrial interna tornando ela permeável aos íons H+, e assim impede a formação do gradiente de prótons que permite a ATP sintase produzir moléculas de ATP porque a mitocôndria tem membrana externa e membrana interna esse H+, ele se concentra aqui H+, fica aqui nessa parte entre a membrana interna e externa toda vez que os elétrons circulam aqui entre as proteínas dessa membrana bombeiam esses prótons ali para essa região e eles tendem a voltar passando por aquela molécula que eu falei para vocês que é ATP sintase e aí essa substância bloqueia esse processo então não há formação de ATP e aí eu sugiro a partir dessa informação que eu trouxe aqui uma atividade extra essa atividade extra ela não está posta lá na orientação quinzenal para vocês mediadores e mediadoras não está porque essa ideia me veio no momento em que eu estava montando essa aula e o planejamento ele é assim ele não é fechado ele é muito mais dinâmico no momento em que a gente vai criando ali os slides vão surgindo novas ideias então estou trazendo aqui agora nesse momento tanto para vocês mediadores quanto para os estudantes que estão aí essa proposta de atividade que seria pesquisar sobre essas substâncias que eu mostrei anteriormente vou deixar aqui no slide para vocês que são o arsênico o cianeto monóxido de carbono e o 2,4 de nitrofenol DNP buscar as mais variadas informações sobre a origem dessas substâncias seus usos seus efeitos como evitar esses efeitos quais seriam os seus sintomas no organismo ali eu trouxe um pouquinho das ações e dos sintomas ampliar isso aí eu sugiro por exemplo que sejam feitos quatro grandes grupos dependendo do número de estudantes que vocês tiverem em cada turma isso pode ser adaptado à realidade de cada um e aí feito na forma de seminário uma apresentação para os colegas ou dividido em grupos e todos os grupos pesquisam todas as quatro substâncias eu vou deixar aí a metodologia de acordo com vocês mediadores e mediadoras que estão aí nos ajudando nesse processo tá de acordo com a realidade de cada um organizar o trabalho tá então fica aqui a atividade extra número um e outras rotas metabólicas né porque eu falei aqui da glicose como fonte de energia para o metabolismo sendo assim a partir dela a produção de ATP mas será que outras substâncias podem ser utilizadas para a produção de energia sim tá o nosso organismo ele é composto por proteínas carboidratos gorduras né e nós obtemos isso da nossa alimentação tá alimentos ingeridos que são ricos em proteína carnes alimentos que são ricos em carboidratos grãos massas né pães né e ricos em gordura por exemplo ovos queijo né leite seus derivados então todos esses alimentos podem fornecer substâncias que são energéticas tá e não só a glicose as proteínas fornecem aminoácidos e as gorduras o glicerol e ácidos graxos e essas substâncias elas podem ser convertidas por processos diferentes em piruvato tá e é a partir do piruvato que há essa encruzilhada metabólica na célula né que converge todo mundo ali para o mesmo processo que é o ciclo de Krebs tá então a partir do ciclo de Krebs depois vem a cadeia respiratória e aí o organismo consegue produzir energia a partir dessas diferentes fontes de nutrientes tá e aí eu trago aqui a atividade de hoje né que é a da página 186 é o momento Enem eu coloquei já aqui a primeira questão para resolver com vocês mas eu acho que depois dessa explicação ela está bem clara né então acompanha comigo aí no slide questão número 1 o 2,4 de nitrofenol DNP é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor contudo por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais seu uso como medicamento é proibido em diversos países inclusive no Brasil na mitocôndria essa substância captura no espaço intermembranas prótons H+, provenientes da atividade das proteínas de cadeia expiratória retornando-os à matriz mitocondrial assim esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna o efeito emagrecedor desse composto está relacionado a letra A diminuição da produção de acetil-CoA resultando em maior gasto celular de piruvato bloqueio das reações do ciclo de Krebs resultando em maior gasto celular de energia letra C redução da produção de ATP resultando em maior gasto celular de nutrientes letra D inibição da glicólise resultando em maior absorção celular da glicose sanguínea ou letra E obstrução da cadeia respiratória resultando em maior consumo celular de ácidos graxos olha a explicação já está aqui o efeito emagrecedor desse DNP vem do fato de tal substância causar o aumento da concentração de prótons o que diminui consideravelmente a produção de ATP assim a célula para suprimir a quantidade de ATP necessária às suas atividades acaba por gastar mais nutrientes tá então lembra lá do que eu expliquei quando os elétrons vão passando pelas proteínas de membrana isso bombeia esses prótons H+, para a região intermembrana e quando eles retornam para a parte interna da mitocôndria eles passam por uma proteína que é a ATP sintase e assim produzem o ATP só que essa substância ela desorganiza esse processo não possibilitando a produção de ATP por essa via e aí o organismo vai recorrendo a mais nutrientes isso vai degradando mais nutrientes o que gera o emagrecimento porque pega a glicose que está disponível acaba a glicose vai começar a degradar gordura acaba a gordura vai começar a degradar proteína isso inclusive faz mal para o organismo porque proteína tem função estrutural os músculos você vai começar a ficar sem músculos por exemplo e aí essa é uma substância que não deve ser utilizada inclusive está lá para pesquisar vocês vão expandir mais esse conhecimento por ser realmente de alto risco então por isso letra C redução da produção de ATP resultando em maior gasto celular de nutrientes seria a resposta correta para essa questão do Enem de 2019 e atividade extra número 2 que essa aqui já estava lá na orientação quinzenal seria assistir ao vídeo disponível nesse link esse aqui é um print sou eu mesma olha só é um outro vídeo que eu gravei em outro momento que traz um resumão desse assunto um vídeo bem mais curto e aí eu coloquei para vocês aí como atividade extra para assistir no contraturno em um outro momento em que for possível para que seja feito aí anotações ou mesmo um resumo eu cito lá na orientação algumas metodologias que podem ser utilizadas mas novamente reforçando que podem ser adaptadas à realidade de cada um aí na sala de aula tá pessoal então o que nós vimos hoje recapitulando tudo vimos o processo de respiração celular aeróbica tá que é o processo que é realizado na presença de oxigênio para degradação da glicose liberando assim a sua energia né que está ali armazenada essa energia armazenada na glicose é transferida para as moléculas de ATP e é esse processo né para explicar esse processo de transferência de energia da glicose para ATP que nós vimos todas aquelas etapas tá a etapa de glicólise que é a quebra da glicose a etapa do ciclo de Krebs que é a degradação total dos compostos de carbono liberando ali elétrons e formando mais ATP e a cadeia transportadora de elétrons tá ou cadeia respiratória ou ainda processo de fosforilação oxidativa né tem vários nomes desse processo que essa movimentação de elétrons através das proteínas das membranas internas indo para lá no acertor final de elétrons que é o oxigênio formando assim água como resultado do processo então temos ali formação de ATP formação de água tá formação de gás carbônico o gás carbônico ele é liberado do nosso organismo para a atmosfera a partir do processo de respiração pulmonar tá e é por isso que nós não podemos e não conseguimos parar de nos alimentar né o alimento fornece energia para o nosso metabolismo e agora vocês sabem que tipo de energia e como essa energia é obtida certo então de explicação é isso por hoje fica aí a atividade do momento ENEM para a aula de hoje e duas atividades extras né a serem administradas aí da melhor maneira por vocês mediadores tá e até a próxima aula tchau 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 Tchau